E por falar em tempo, gente, a Diocese de Três Lagos definiu a programação das missas para o dia de finados, dia 2 de novembro, sábado. A Ana Cristina Santos tem mais informações sobre essa programação. Bom, e pra gente falar então sobre essas missas que vão acontecer neste sábado, dia de finados, eu converso agora com o Padre Maurício, aqui da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Padre, fala pra gente como que será a programação católica agora neste sábado no cemitério. Então nós, como católicos, nós rezamos, nós acreditamos a doutrina da Igreja Católica, ela nos ensina para nós rezarmos para os nossos irmãos falecidos. Nós acreditamos que depois da nossa morte nós temos o que nós chamamos de juízo particular. Então nós teremos uma destinação, não é Deus que vai nos condenar ou nos julgar, mas aquilo que nós somos. Eu sempre digo assim, aqui na vida nós podemos viver a graça do céu, sermos felizes, sermos amados uns pelos outros e já viver o céu aqui na terra. Ou também, às vezes, eu sempre pergunto assim, como é que vai a tua vida? As pessoas falam, minha vida está um, né? Infelizmente, está muito mal. E depois nós temos aqueles momentos na nossa vida que nós acabamos nos ferindo e ferindo os outros. Então nós acreditamos, a Igreja Católica acredita naquilo que nós chamamos de juízo particular. Então se nós não conseguimos já diretamente, que eu penso que seja muito difícil entrar direto no céu, nós temos aquele estágio que nós chamamos de um estado, não é um lugar, mas um estado psicológico, que é o purgatório. Então lá no purgatório a pessoa sofre aquelas penas, né? Eu sofro aquilo que eu fiz de mal para o outro. Então o sofrimento no purgatório, ele pode ser aliviado pelas nossas orações. Por isso que nós católicos oferecemos missas e rezamos pelas almas. Então, nesse sentido, nós temos então instituído o dia de finados. Então nós rezamos em que lugar? Nós rezamos no cemitério. Por quê? No cemitério nós acreditamos que ali está os restos mortais. Aliás, está os restos mortais das pessoas, né? Está o corpo, aquele que foi o nosso vestido, aquilo que nós usamos a vida inteira. Então o nosso corpo é templo santo. Por isso que nós também chamamos o cemitério de campo santo. Por isso que as missas são realizadas no cemitério. Então nós teremos as missas no sábado no cemitério, às seis da manhã, às nove e às dezesseis no cemitério municipal. No nosso cemitério municipal. Às nove horas também nós teremos no cemitério do Memorial Park. Também teremos a missa. Às oito da manhã nós teremos no cemitério do soldado. E às dezesseis e trinta no Arapuá. São várias missas ao longo do dia. Uma oportunidade para que as pessoas possam prestigiar. Quantos padres vão estar trabalhando? Estarão envolvidos todos os padres aqui da nossa cidade. Então cada paróquia estará assumindo aí uma missa. Qual é a duração da missa? A missa mais ou menos uma hora, o máximo. Até devido também ao calor. Estamos ali, mas graças a Deus também a prefeitura municipal estará nos dando estrutura também para nós celebrarmos essas missas. Por conta dessas missas no dia dois, no sábado, ali nos cemitérios. Vai haver missas também nas paróquias? Depois, à noite, nós teremos as missas normais nas paróquias. Mas só que à noite nós já teremos a liturgia, que nós chamamos a liturgia do domingo. Porque como é sábado, a partir das dezoito horas, nós já fazemos a liturgia do domingo. Então à noite nós teremos a missa de todos os santos. Como no Brasil não é feriado o dia primeiro, então a liturgia da igreja, ela se transfere para o domingo. Então domingo, dia três, nós celebraremos as missas de todos os santos. Obrigada, padre. Deus abençoe vocês, obrigado vocês. Amém. A gente conversou com o padre Maruício, aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, falando então sobre essas missas que vão acontecer neste sábado, em virtude do dia de finados no cemitério municipal, no Memorial Parque, no cemitério do Soldado e também no cemitério do Distrito de Arapuá. Eu volto aos estúdios.